É, porque desse modo que a gente tá jogando aqui, a gente tem que conseguir um loot bom. Não adianta a gente cair no meio do povão com um pouco loot, né? Ah, mas o povão vai cair com um pouco loot também? Não, mas aí são quatro, né? Ah, é. Ah, boida. Mas aqui eu não vi ninguém. Um Famas? Feliz. É, eu tô com o XM-8. Trocar? Pela Famas? É. Terro não, eu tô com a... Não, porque quando vier a outra... Aqui, outra XM-8 aqui, ó. Ah, que que é isso, hein? Loja essa casa aqui, né? Peguei. Tô indo aqui pra... Pro S. Tomei. Ih, caraca! Opa, é hack, é hack. É hack, vamos assistir. Oh! E é mesmo, hein? Vamos, vamos, vamos assistir. Vamos assistir. Ainda dei muito tiro. É, parou, passou... Deu nada nas minhas costas, cara? Tá doido? Tem outro ali, não? Vamos ver. Caraca. Pera aí, deixa eu... Ah, tá na... É, o Logo Hit andando? Tá, não, mas tem uns que... Ah lá, 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 caraca! Ah, 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 ah. Que isso, deixa eu reportar logo aqui, eu vou assistir esse puto, mano. Não, eles nem precisam de ver os caras pra teletransportar, né? Que isso? Ah lá, ah lá, ah lá, que macubeta, parceiro! Olha isso! Ah, 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 ah! Vamos ver. Que isso, cara? Tem... Ah lá! Já matou serra, irmão Lando Caraca, cara Entrou solo dessas squads Nós entramos duro Essas squads O cara acabou com a nossa graça, rapaz E a killer? Que isso, rapaz Vamos ver aqui, ó Tá louco, rapaz Que isso? Pô, do nada Nas minhas cofas Já tava começando A ficar feliz que dava com o lootzinho Mais ou menos Peguei ali Caraca, mané Tá sem limite, cara Tá sem limite esse de hack E a galera fica mandando nota Que eliminou Não sei quantos trilhões de quando É mentira Toda vez falando Cara, o que que acontece? Eliminar conta Amanhã o cara cria outra E olha essa continha aí, ó Skinzinha Entendeu? Esse que é o grande detalhe Não, vou postar esse vídeo no YouTube aí Pra galera Ajudar também A denunciar, entendeu? Pô, que aí Quebra, né Pô, ainda mais a gente aí Pô, tentando Brincadeira, mano Daí, não dá não, Balta Quase que eu mato Achei que ia matar Pô, o tanto de coisa Ainda deu dano? Ainda deu dano? Entendi Dei, eu tirei muito Pô, eu tava na janela Sabe quando Quando tu vai correndo na janela E ele para Que você tem que andar Quando eu fui andar Pô, caiu Aí apareceu do nada ali, rapaz Olha lá, e tá de douzona Fiz M8, 12 Vamos ver E com a 12 antiga Tá dando dois tiros com a 12 antiga E matando É, acho que Será que é hack só de teleporte? Não, é de tiro também Dá dois tiros com a 12 antiga Matou um Cadê o outro? Tá nas costas dela Zogou gelo Ó Que isso Vai morrer Vai morrer Vai morrer Quer matar Quer kill Olha lá Quer kill Vai morrer O maluco joga Não dá Não dá não Olha lá Ela já sai Que isso, mano Que isso Olha lá Jogando um montão de granada Cara Tu vai ver Tu vai ver Eu vou postar aqui Pra galera ver se Se denuncia Cara, ele pegou o squad todinho ali Tu não chegou a ver não, né Quase que morreu Quase que morreu, cara Direto Nossa Olha lá Caraca, malandro Que isso Vou pôr ele direto Caraca Opa Botou gelo, ó Se trancou E o cara tentou salvá-la De vez de tentar matar o hack Jogou granada Ó Vai se teleportar de novo Quer ver? Caraca Ah, moleque Que isso, moleque Doideira Matou Já matou 12, rolando Tem 19 rios Esse Esse aí é pró, viu Que isso, cara Esse aí tá brinquedo, não Tá louco, rapá Doideira, mano Doido Caraca, mano Agora tá aqui pensando Jogou Pichou o chão e tudo, mano Daí Ainda é pichador Jogou granada Correu Aí tinha um cara Que sempre ele pedia Quase todo dia ele pedia Ih, cara Você teletransportou Chegou geral Tá louco Caraca Aí o cara ligava Me dá um x-killer Não falava x-killer Caraca, malandro Doideira, malandro Daí Já matou um aqui Ó, vai se teletransportar Ó, ó Caraca Tá louco, malandro Daí Agora vem um carro É porque mata o carro E ela, e ela Até o cara cair Se teletransportou E vai morrer Agora morre Tá sem gelo, né Não, tá com gelo Tá com gelo Pensei que tava sem gelo Aí Aí o cara fazia de propósito X-killer Caraca, malandro Que hack é isso, malandro Já tem Tem 13 vivos, volta Ele tá vivo ainda Quase que morre Porque é contra squad, né Ah, é Rapaz Agora eu quase nem matei ele Tá maluco, moleque Encheira de pipoca É porque pra mim Eu tava Não dava pra mim ver ainda Dá pra ver, é É, ó lá Vai se teletransportar de novo, ó Bandida Esse é do mal, filho Que isso, cara Complicado, né, volta Ela já avistou um cara lá Beleza Opa 531 no Pucuruku Com aquela arma nova Já caiu fedendo, mano Que isso Cara, tá do mal Já avistou, já avistou Já avistou outro Tomou, vai morrer Hum, jogou o gelo Agora vai se teletransportar, ó Vai se curar Teletransportar aí Meu Deus Ih, tá ruxando Tá ruxando, moleque Tá ruxando em você, hein Corraja Ui, moleque 1541 Já era Capotou Rapaz Agora não sei se tá Com certeza Tô utilizando hack Nessa arma também Com certeza Ah não, é, com certeza Ela se teletransportou Em cima do cara Beleza, matou um Jogou o gelo lá, ó Vamos ver Ih, rapaz Ih, já era Deitou mais um aqui Caraca Dezenove kills, Bauta Ih, só tá com essa arma, Bauta Por que que não tocou de arma? É porque essa 12 É a 12 É a 12 Que dá várias rajadas Ih, tomou Vai morrer Boa aí Tá vendo Joga o gelo rapidinho, mano Não sei se é quando toma tiro O gelo sai Já era Matou outro lá Por trás do gelo Tá louco Ih, tá Tão roxando de carro Tão roxando de carro Caraca, malandro Já matou Isso Mas também Até eu matava Nem eu precisava de hack O cara veio de carro Retinho na direção Caraca Quatro e vivo, mano Ih, que isso Que loucura Não dá nada, hein, vai Jogou granada Jogou granada Ninguém sabe pra que Essas granadas Faz pá do hack, filho Tá doido, malandro Granada tá hackeada Tá utilizando Ih, pegou o carro Agora deu ruim, mano Agora piloto de fuga Que isso Tá louco, mano Tá louco E tem gente que deu like, mano Tem gente que deu like Não, tem que gosta, né, velho É, é De repente matou um hack aí também Caraca, cara Que doideira Ó, já viu mais um lá Beleza, errou o tiro Beleza, errou de novo Ih, já era Uh, 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 uh Não, matou Morreu 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 feiona Vamos ver, vamos ver Esse maluco aqui merece like Merece like Ó, cadê Ó, like Beleza Vou pro outro aqui, ó Like Ih, não Esse aqui não matou, não Vamos lá Foi o bebiano que matou Tá junto com o terrorista Ah, mas é É time, é time Beleza Vamos ver aqui Tem Quatro só Com o time Tem dois Já vai acabar já, então Ele vai fechar pro outro lado lá Porra, já pensou o maluco Matar todo mundo? É Vai que é um tubarão Do outro lado lá Tá doido, mano Cadê os Caras que não aparecem? E os caras Metendo bala Pra poder ver se chama atenção Opa, apareceu Apareceu Cortou gelo Nooo Cara, cheio de gelo Foi os três ruxando Tô brigando pra ver Que vai dar kill Vamos ver, hein Vamos ver agora Opa, passou pro lado de lá Ih Rapaz Já era Boiar, malandro O maluco ainda deitou O maluco ainda deitou O terrorista, malandro Que que é isso? Galera Pega essa live aí E denuncia, galera Denuncia aí Se tiver um outro meio De denunciar Sem ser dentro do jogo Beleza? Valeu, valeu, rapaziada